Olá pessoal, Minas Rural mais uma vez começando. Já te agradeço se está aqui pelo nosso canal, se gosta do nosso conteúdo. Não esquece não, se inscreve, curte, compartilha com os amigos. Mais dados, os recadinhos, conferem os destaques do programa de hoje. O Ministério da Agricultura declara emergência zoosanitária devido à influência viária no Brasil. A imatéria orienta os produtores como proceder. Se o preço dos ovos se mantém alto mesmo após a quaresma, esse elevado custo de produção é uma das variáveis que contribui para o aumento. O sistema de produção dos apanhadores de Sempre Vivas da Serra do Espinhaço é destacado em evento da ONU. Variedades de mandioquinha salsa resistentes a pragas revigoram a produção em minhós, no sul de Minas. E na dica técnica, você conhece melhor três variedades da mandioquinha e ainda tem orientações para fazer a melhor escolha no mercado. Na receita tem drinque à base de cachaça, então fica até o final para brindar com a gente. O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de emergência zoosanitária em todo o Brasil depois de serem detectadas aves silvestres no país contaminadas pelo vírus da influência aviária H5N1. A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União, na segunda-feira, dia 22 de maio. O ato vale por 180 dias e é mais uma medida do Ministério para evitar que a doença chegue na produção das aves de subsistência e comerciais, assim como preservar também a fauna e a saúde humana. Quem comenta sobre essa medida e dá mais orientações para os produtores é a coordenadora da EMATER, Márcia Portugal. Na segunda-feira, dia 22, o Ministério da Agricultura soltou uma medida que se chama emergencial zoosanitária. Essa é uma medida de prevenção, mais uma medida do mapa, da gente prevenir, da gente combater a influência aviária, a gripe aviária, para que ela não acometa as nossas aves comerciais, as nossas aves de subsistência, de fundo de quintal, criação caipira, a nossa fauna silvestre e também a saúde humana. Hoje, as granjas comerciais estão com total alerta e já aumentaram a sua preocupação com a biosseguridade. A gente pede ao criador de galinha caipira, que tem ali as galinhas presas em piquetes e galpões, que mantenham nesse período crítico as galinhas presas somente nos galpões, recebendo alimentação e água dentro desses galpões. Para quem usa ainda a tela de galinheiro, que troque pela tela de viveiro, de pinteiro, que é aquela de malha mais fina, para que as aves silvestres não entrem dentro desses galpões. Pedimos também para que pessoas que detectem, que vejam aves doentes ou aves que estão ali morrendo, que não peguem, que não tentem resgatar, que não tentem cuidar dessas aves. Que elas façam as notificações para o IMA, que é o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, que aqui em Minas Gerais é responsável pela inspeção sanitária animal. Dentro dessa medida de segunda-feira, no dia 22, foi também estipulado esse ato, um ato de 180 dias, que essas medidas, sejam de prevenção e combate, sejam tomadas, fica proibido, por tempo indeterminado, feiras, aglomerações, exposições, que tenham aglomerações de aves. Para que a gente tente combater, não deixe que essa doença entre realmente no nosso plantão. Principalmente de aves silvestres, aquáticas, para as nossas aves domésticas. Então, é uma doença, um contato de ave para a ave, e sim, essa doença pode contaminar tanto o ser humano, quanto também outros animais. No ser humano é uma gripe, a gripe aviária é uma gripe mais branda, mas sim, pode contaminar. A carne e o ovo, ele não contamina, não tem aquela contaminação direta. Por quê? A mortalidade das aves doentes é em 48 horas. Então, não dá nem tempo, né, dessa ave ser congelada e etc, e chegar no comércio, né, no produtor final. Os principais sintomas, eu gosto de frisar aqui, para o produtor conseguir detectar, qualquer pessoa, né, a gente agora está, até a população urbana, né, é possível também de detectar essas aves, seria a cabeça, as crises barbeiras das aves ficam inchadas, avermelhadas com hematomas, os pés também, secreções nasais, elas têm dificuldade de voar, ficam tende ao pescoço torpo, né, a mortalidade das aves em 48 horas, e as aves de postura, elas cessam totalmente essa postura. E olha, o consumidor está levando susto na hora de comprar ovos no supermercado. Os preços que, após a quaresma, costumam baixar, seguem em alta. Alguns fatores explicam esse valor, dentre eles, o alto custo de produção, majorado especialmente pelo preço da alimentação animal. Então, geralmente na quaresma, né, depois da quaresma, a tendência do ovo é diminuir de preço, né, o que não aconteceu esse ano. Devido justamente a duas causas. Primeiro, a alta demanda do produto, né, pelo consumidor, devido ao preço alto da carne. Então, o ovo, ele substitui a proteína animal. E um outro fator é o alto custo de produção. 70% desse custo é através dos grãos, que é para a produção de ração, principalmente a soja e o milho. Então, eles ainda estão impactando demais nesses valores. Agora, há uma tendência, né, nos próximos meses, de haver essa diminuição de preço devido ao aumento das áreas plantadas de soja e de milho e também a alta da produtividade. Olha, infelizmente, não muitas, né, porque realmente o milho e a soja, eles são o carro-chefe dessa ração. Existem ações alternativas, mas aí é cada caso, é um caso, porque pode aumentar demais o custo de produção. A tendência é, daqui a alguns meses, realmente diminuir, porque a gente já tem o aumento da produtividade de soja, já começou a cair o valor do saco de soja para o produtor, então, automaticamente, isso aí vai influenciar no preço e os ovos vão abaixar. Dentre os 12 países que têm sistemas reconhecidos pela FAO, além do Brasil, estão a China, o Equador, o Irã, Itália, Japão, México e outros. Para a ONU, esses sistemas ajudam a preservar a biodiversidade e a subsistência de agricultores em todo o mundo. Outro objetivo do reconhecimento é incentivar o fortalecimento do relacionamento sustentável entre os seres humanos e o ambiente, na produção de alimentos e na preservação da biodiversidade. Aí já levava, né, para a gente poder, aquela mexer com isso, né, mexer com as ossas e mexer com isso também da sempreviva. As flores que enfeitam essa exuberante paisagem viram artigos de ornamentação e ajudam no sustento de milhares de famílias de agricultores, quilombolas descendentes de indígenas e até portugueses, povos tradicionais que vivem nessa região de forma comunitária e se auto-intitulam apanhadores de sempre-vivas. Em tempos de coleta, habitam no alto da serra em ranchos de Lapa. Ficam por lá por longos períodos, levam mala e cuia até os animais, numa relação simbiótica com a natureza. Dela tiram o sustento, mas preservam a vida. Mais do que só produção de alimentos e de produtos agrícolas, produção da vida, né. Porque esse momento, inclusive, que eles estão em cima da serra, é um momento que comunidades diferentes se encontram, porque são terras de uso comum, né. É um regime agrário de uso comum das terras, né, em que o parentesco é uma grande referência de direito de uso, são direitos costumeiros que a gente chama, né. Além da panha das flores, essas comunidades ainda sobrevivem de um conjunto de atividades tradicionais. O cultivo da terra em sistemas próprios, como as roças de toco, a preservação de diferentes espécies através de bancos de sementes, a criação de animais, a coleta agroextrativista de frutos, o artesanato com capim dourado. Tudo de forma sustentável. E para manter essas tradições sempre vivas, contam com uma juventude engajada e pronta para lutar por suas tradições e seu território. A gente tem medo de que as crianças não conheçam onde se põe a flor, onde se colhe lenha e que percam a nossa tradição, até mesmo de fazer o artesanato. Porque se a gente não tem flor, a gente não tem artesanato. E se a gente não tem território, a gente não tem como sobreviver. E uma das pautas da juventude é essa, que a gente luta para permanecer no nosso território. É todo esse sistema secular e tradicional de produção, o manejo com a terra, a relação sustentável com a natureza, a consciência de grupo e a organização social que é reconhecido agora pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura através do selo de Sistema Agrícola Tradicional de Importância Mundial, CIPAM. Minas Gerais é o primeiro estado do país a obter este reconhecimento que abrange as comunidades Pé de Serra, Lavras, Macacos, Vargem do Inhaí, Matas de Crioulos e Raiz, as três últimas quilombolas. Elas estão localizadas nos municípios de Buenópolis, Diamantina e Presidente Kubitschek. Cerca de 1.500 pessoas das comunidades serão beneficiadas. É óbvio que isso vai trazer uma visibilidade muito grande, mas que isso também traga outras garantias, por exemplo, acesso a políticas públicas. A gente está vendo que isso já está acontecendo, mas precisa que seja um processo contínuo e também que traga o território, que é o pleito de todos os povos tradicionais no Brasil. Agradeço meus colegas por lhe ter muita estima, mas é que o resto da história não se cabe nessa rima, pois fiquem todos com Deus, que lhe guarde os meus e os seus, vamos seguir nossa vida. Mandioquinha Salsa, Batata Baroa, Cenourinha Amarela, conhecida por diferentes nomenclaturas pelo país. Esse tubérculo é apreciado pelo sabor que é marcante, além das características nutricionais. Minas Gerais é o maior produtor do Brasil, segundo os dados mais atuais do IBGE. O estado produz anualmente cerca de 28.600 toneladas, o que corresponde a mais de 55% dessa produção nacional. Para conhecer um pouco mais sobre essa produção, um pedido que a gente recebeu, inclusive, pelo nosso canal do YouTube, lá nos comentários, nós fomos até Munhoz, no sul de Minas. Lá, o agricultor Tiago Marques abriu as portas da propriedade e nos deu uma aula sobre a cultura. O sol mal apontou no céu e o senhor Tiago já está na roça preparando mudas para mais uma etapa de plantio de mandioquinha salsa ou cenourinha amarela, batata baroa, como também é conhecida. Essas plantas que ele está colhendo agora são jovens. Tem apenas seis meses, tempo ideal para se tornarem mudas, mas o ciclo completo da mandioquinha é de um ano. Eu pego o pé aqui que está com essa rama artificial, superficial em cima aqui. Estilete não, eu uso uma faca, mas agora aqui está no estilete. Eu tiro essa parte aérea de cima, limpo essas folhas secas para facilitar passar na peneira. Aí depois você vem com o estilete e põe o dedo para cá e faz isso. Tem que atravessar, não pode fazer isso, estralar. Não pode, tem que ser assim, fazer varar direto. Tem que ter um dedo bom, dedo meio de aço aqui. Tem que fazer varar para não atrapalhar as raízes embaixo. Isso aqui é muda, depois vai para a peneira, vai ser peneirado, desinfecado, aí vai fazer a desinfecção dela com candida agro sanitária. Aí já fala candida, fala o nome popular. Aí depois vai para alguns remédios contra podridão e vai para o canteiro. Aqui na propriedade arrendada de aproximadamente 2,4 hectares em Munhoz, no sul de Minas, o Tiago colhe cerca de 1.800 caixas de mandioquinha por ano. A cultura é feita toda de forma irrigada. Sua aposta maior é na variedade rúbia, que ocupa cerca de 90% da área. Embora ela garanta maior produtividade e resistência a pragas e doenças, o produtor também investe em outras variedades que tendem a ser mais aceitas no mercado, especialmente para apresentação em bandeja como assinadora Amaral. A quantidade que eu planto, hoje ela tem 2%. Eu acredito que esse ano ela vai para uns 10%. Entendeu? Porque o mercado pede, mas em produção eu não acredito nela ainda igual a rúbia não. Na produção, a rúbia bate nela ainda. Agora na pele, né? Durante a amezada, pode falar mal das mulheres, né? A amezada come com os olhos, não come com a boca, né? Que é só que é bonitinha, então aí essa é belezinha, fica bonitinha na gôndola, né? Na bancada. Principalmente quando faz isso filmado, bandejinha, ela é mais apropriada, a rúbia também. Já a catarina não, catarina é gôndola, não dá bandeja. É cumpridona, ela é cumpridona, senhora não dá bandeja. Então essa é só gôndola. Então essa marca, 10% da lavoura para plantar, porque senão depois você não venda. Munhoz pertence a uma região com tradição na produção de tubérculos. Já foi considerada a capital da batata inglesa, mas a incidência de pragas muito comuns nessas culturas acabou roubando essa fama. Hoje o município tem produção considerável de mandioquinha salsa, cerca de 270 toneladas ano em aproximadamente 15 hectares. Então a mandioquinha aqui, Munhoz, a produção dela é bem antiga, que era uma planta de clima de altitude, ameno. Então a região aqui do sul de Minas, de Munhoz, Bando Brandão, Toledo, Bom Repouso, é muito rápido, o crime é muito bom para essa cultura. Ela, hoje ela perdeu um pouco de espaço, principalmente para o morango, mas ainda é importante, economicamente, ela ainda é bem importante para a região. O estímulo para os produtores da região voltarem à atividade veio a partir do desenvolvimento de novas variedades por empresas públicas de pesquisa agropecuária, como a Embrapa, e a disseminação dessas alternativas por meio da EMATER, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural. O trabalho das instituições ganha a parceria dos produtores, como o senhor Tiago, que como pesquisadores natos, testam as variedades e colaboram para as melhorias. Essa aqui é a senadora Amaral que foi trouxe para nós aqui que está melhorada, abaixou os problemas dos vírus delas, essas coisas, abaixou, então nós estamos proliferando as mudas, aumentando as mudas, entendeu? Essa aqui é uma da EPAG, da EPAG, da EPAG, da COQUERAUG, nós estamos fazendo teste, eu plantei 150 mudas dela, agora vai plantar duas caixas, entendeu? Essa é a Catarina, que é a BR-A61, hoje ela é a BR-A61, Catarina. E a Rúbia, aquela que vocês vão ver lá no rancho, que eu não trouxe aqui, que é a BR-A61, Rúbia, entendeu? Que é a variedade que já está no mercado hoje, a Rúbia e a Catarina. Essa azul ainda, essa aqui está lá no sul, já está, né, Jory? Essa aqui já está, a COQUERAUG já está, aqui para nós que está em fase de teste, né, nós estamos fazendo o teste para ver, então nós vamos mexendo nas variedades para ver se nós temos sempre uma variedade melhor, para nós não perder, porque a senadora, ela deteriorou com o tempo, agora está melhorando ela, mas ela não tem a resistência que tem essas outras, igual a Rúbia, ela não tem, porque a Rúbia nós já estamos desde 2012, está com 11 anos aqui trabalhando, e é muito pouquinho coroa nela, já a senadora, é 3, 4 anos plantando, ela vai aparecer mesmo, pode fazer o que quiser, tem que trabalhar mesmo rigorosamente em cima, fazendo os tratamentos, e tirando o que você vê na roça, eliminando, pegando os campos melhor, para você conseguir tocar ela, mas no mercado, ela é top, não adianta, a senadora Asa, a senadora Amaral, nenhum comprador rejeita ela. Mudas preparadas, é hora de voltar a campo, o período ideal para se fazer o plantio, é entre abril e junho, todo o trabalho aqui na propriedade do Tiago, é feito em família, e eventualmente com alguns colaboradores, o burrinho vai à frente, abrindo as valas, depois é colocado o adubo, e as mudas que foram preparadas, daqui um ano, essa área que está sendo plantada agora, estará pronta para colheita, enquanto isso o Tiago já tem para enviar para o mercado, as plantas cultivadas no ano passado, com planejamento ele consegue colher praticamente o ano todo, mas as melhores, independente da variedade, que ele garante serem todas saborosas e de qualidade, são as que chegam à mesa dos consumidores, no período de safra, justamente por serem mais jovens. O sabor para mim tudo é mandioquinha, desde que seja nova é gostosa, ficou velha já fica mais durinha um pouco, mas mandioquinha, salsa, tudo é mandioquinha salsa, batata baroa em algum lugar, mas ela é mandioquinha salsa, qualquer lugar, o sabor dela, quando agora colher uma aqui nessa aqui, você leva cinco minutos e derrete, passar mais, vamos dizer, ela está com seis, mais quatro, dez, vamos dizer mais seis meses, um ano, que ainda vou colher ela, aí ela já vai gastar uns 20 minutos, ela já vai ficar mais aguadinha, mais sem sabor, vai perdendo o sabor, vai ficando velha, porque é novinho mais gostoso, mandioquinha, você arranca essa aqui, você põe ela para cozinhar, derrete, mas você deixa daqui um ano, ela já não vai derreter mais, você vai criar uma parte mais dura, no centro dela, tem tudo isso aí, então às vezes você já comeu uma mandioquinha gostosa, mas vi a idade que ela foi colhida, ah, mas agora não tem mais, todo mundo, o plantio de julho, está agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, você não vai conseguir pegar uma mandioquinha que derrete na panela, bem derretidinha, fazer um purêzinho gostoso, não, ela vai ficar umas coisinhas manchadas, meio uns pauzinhos. Após a colheita, as mandioquinhas são levadas ao lavador, essa engenhoca que tira a terra e deixa as plantas limpas, amarelinhas, para encher os óleos nas gôndolas dos supermercados. Este ano, o preço médio pago ao produtor pela caixa de 35 quilos de mandioquinha em Munhoz, está em torno de R$ 70,00, uma queda significativa em relação ao preço que foi praticado no mesmo período de 2022, quando chegou a custar R$ 230,00. A queda no preço, segundo o técnico da Emater, pode ser justificada pelo aumento na produção em função do clima mais favorável durante o plantio do ano passado, associado à queda do consumo. Tiago sabe que o preço que recebe depende da lei da oferta e da demanda, mas defende que o produtor precisa valorizar o seu esforço e manter uma faixa de preço que recompense o trabalho, muitas vezes penoso, de sol a sol. Eu até uso uma luva, para não judiar muito a mão, porque racha muito a mão, mexer com mandioquinha, mas normalmente o produtor tem a mão tudo rachada, porque mexe com terra. Hoje está tendo um pouquinho mais de valor o produtor, porque as pessoas da cidade estão vendo agora que não nasce na banca, na gôndola, na prateleira, não nasce lá, tem que ir lá na roça. Alguns, alguns só, não é tudo não. Mas é assim, nós temos que ir tocando para o narizinho. Nós é que tem que ter o juízo, nós temos que ter o juízo, nós temos que trabalhar de acordo com a medida que você fala assim, olha, esse tanto eu vendo, esse tanto eu consigo colocar no mercado, mais barato, mais caro, eu coloco. Se sobrar, não tem negócio. Mas a gente vai, nós vamos dando uns pinotos, nós temos que ir se virando, se nós não se virar, você vai lá acreditar que tem que se virar nos 30, nós temos que se virar nos 30, esse ano tem que se virar nos 30, porque mandioquinha, esse ano, não está dando nem para o fumo. Se pitasse, podia largar de pitar. Como vimos na reportagem sobre o cultivo da mandioquinha salsa, existem diferentes variedades no mercado. E muitas vezes, aquelas variedades que têm maior produtividade, são mais resistentes a pragas e doenças, podem consequentemente ser produzidas de uma forma mais sustentável. são justamente aquelas desprezadas pelos consumidores que julgam pela aparência. É como se existisse um padrão de beleza para legumes, verduras e tubérculos, que se algum atingir, fica ali sobrando na banca. Mas a verdade é que muitos alimentos, não tão bonitinhos, são tão saborosos e saudáveis quanto esses galãs. Isso para não dizer que eles podem ser, inclusive, mais baratos. Na dica técnica de hoje, você vai conseguir reconhecer as diferentes variedades de mandioquinha salsa. Saber por que é importante se livrar desses preconceitos, abrir a sacola para aqueles que podem não ser considerados os top models das bancas. Então, aqui nós temos o exemplo das três variedades cultivadas aqui no município hoje. A amarela de Senadora Amaral, a Catarina e a Rúbia. Vocês estão vendo aqui que dá para ver uma diferença grande em termos de tamanho das três. A senadora Amaral, a amarela de Senadora Amaral, ela é mais arredondada. Então, o que acontece? O mercado que prefere comprar a mandioquinha já embalada naquelas cumbus que a gente fala, naquelas bandejinhas, exige mais essa daqui pelo fato de ela ser mais gordinha e mais arredondada, o que facilita a embalagem. Depois nós temos aqui a Catarina, que é uma variedade de porte mais comprida, dificulta a embalagem, o pessoal gosta mais dela para o mercado em agranel, que o consumidor chega lá e pesa a quantidade que ele quer. É usada mais em sacolões, em supermercados menores. E depois nós temos a Rúbia, que é uma das três aqui, a mais parecida com a amarela de Senadora Amaral, porém, ela tem uma produtividade muito maior, um tamanho muito maior, só que ela tem a beleza dela em termos de pele, que é uma exigência do mercado, não é tão bonita como a Senadora Amaral. As três têm aí entrado muito bem aqui no sul de Minas em termos de prantio, 100% dos prantios realizados aqui é dessas três variedades hoje. Então o produtor lá na roça ele faz de tudo para conseguir produzir um produto de qualidade, principalmente visual e qualidade em termos de produtividade e tudo, mas às vezes por questões climáticas, questões de logística ele não consegue fazer isso 100%. E às vezes o produto vem com algumas características, manchas, rachaduras, pequenas lesões causadas por nematóides, aqui no caso desse tubérculo aqui, que é uma lesão negra em volta da pele da planta. E esse produto chega lá no supermercado, o consumidor começa a descartar ele, ele vai ficando para trás até o supermercado ter que trocar ele. Aí o que acontece? Isso aí gera uma reação em cadeia, porque ele vai voltar, vai ser jogado fora e o produtor gastou dinheiro para produzir ele, gastou tempo, água, recursos naturais, diesel, enfim, sendo que o produto foi descartado, foi jogado fora e as características nutricionais deles e de palatabilidade estavam intactas. Então o consumidor ele tem que levar, usar o seu bom senso na hora dele fazer a escolha, lá na gôndola, no supermercado, ver se o produto não tiver podre, se o produto não tiver estragado, que dá para ver a olho nu, não tiver com mau cheiro, ele pode levar, pode consumir normalmente, porque esse problema é um problema muito sério na oleicultura do Brasil hoje, o descarte de produtos que não estão com a visão assim, com visual muito legal é muito grande. Isso daí descausa um prejuízo não só natural, mas também para o produtor, para quem compra, inclusive até para o supermercado. Por exemplo, essa variedade aqui ela tem um anel arrochado na extremidade inferior. Isso aqui para muitos consumidores já é caso de descarte e não é, isso aqui é uma característica natural da variedade catarina. Então o que acontece? O produtor na cabeça dele na hora que ele corta o consumidor na hora que ele corta para preparar essa tubércula ele vai achar que isso aqui é caso de descarte e não é. Tem a questão dos nematóides também. São dois nematóides que atacam a planta que é o meloidógeno e o pratilencos. Esse aqui é o pratilencos conhecido popularmente como coleirinha. Todos os dois nematóides o pratilencos e o meloidógeno eles só causam lesões na pele da planta. A parte interna dela de polpa ela fica totalmente intacta pode ser consumida normalmente. Gente, 21 de maio foi o dia dela a cachaça mineira. Aliás, nesse mês de maio tem muitos dias comemorativos de produtos e atividades do setor agropecuário. Olha, 22 de maio foi dia do apicultor. Dia 24 dia nacional do café e do milho. 25 de maio dia do trabalhador rural nossos parabéns. é muito motivo para comemorar mas hoje na receita a gente vai homenagear a cachaça vai fazer um drink para brindar todas essas datas comemorativas. Salomão Daniel em comemoração ao dia da cachaça mineira o Minas Rural veio até a cachaçaria Lamparina onde o Robson vai preparar para a gente né Robson um drink batizado de Marvadeza escrito por que do nome? Marvadeza é porque a característica principal do coquetel é a picância da pimenta vai remeter a marvadeza mesmo que a picância a caliência e marvadeza também pode ser uma das nomenclaturas que a cachaça recebe né ao longo aí do de regiões aí do nosso país e a gente vai passar agora para a execução do coquetel aqui temos a nossa mistura né maracujá pimenta molho de pimenta e a perol a cachaça que vai levar ela é vagem grande envelhecida no carvalho a gente faz uma leve coquetelada refrigerante de gengibre prontinho saúdia bom o drink marvadeza está pronto vou provar para ver se eu aprovo delicioso o minas o minas o minas mais importante deixa aqui um comentário aqui você pode pedir uma dica técnica uma receita sugestão de matéria aliás se você tiver uma receita bacana quer compartilhar com geral manda pra gente fala com a gente quem sabe eu vou aí na sua casa pra gente poder gravar te vejo aqui novamente na semana que vem tchau 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 tchau